Fala galera! Muito obrigado pelas opiniões e pelas críticas construtivas, elas são sempre muito bem-vindas. E aí, muito calor? Tem dias de frios e dias de calor. Então, hoje em dia de calor, eu resolvi fazer um prato peruano, causa com lula em tinta. Normalmente a causa é feita com batata normal, de fazer batata frita. Mas eu vou usar essa batata, que é diferente e dá um sabor peculiar. Então, vamos usar a receita? É bom! Ainda mais agora no verão. Você vai precisar de batata, lula em tinta, pimenta caiena, azeite, pimenta e sal. Cozinhe as batatas, descasque as batatas e amasse as batatas com um garfo. Vamos temperar com pimenta, sal. Um fio de azeite e uma pisca de pimenta caiena. E vamos misturar bem. Vamos, num pratinho, arrumar uma camada de batata. Vamos abrir a lata em tinta. Por sinal, é muito bom. Vamos colocar a tinta, a lula em tinta dentro. Dá para fazer duas. Vamos colocar assim, arrumar e vamos completar com outra camada de batata. E vamos desinformar. E aqui nós temos a causa do pacotolar.